Um assunto que estava às escuras começa a ser tratado com seriedade e transparência em Mato Grosso. A dislexia, um distúrbio de aprendizado que acomete cerca de 10% da população, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, ganhou notoriedade após ampla campanha de divulgação e conscientização da Assembleia Legislativa. Todo o conteúdo foi elaborado pela equipe de marketing e publicidade do Legislativo, que, segundo o gerente da unidade, Ricardo Sardinha, procurou preservar aspectos relevantes no dia a dia. Se você dá uma olhada na campanha, ela está nas situações do dia a dia, na sala de aula, no ponto de ônibus, na hora de você procurar um emprego. A gente quis colocar isso no dia a dia das pessoas, para poder trazer a pessoa para a realidade da dislexia. As peças publicitárias estamparam outdoors, foletos, jornais, revistas, internet, rádio e TV com um único objetivo, chamar a atenção para um diagnóstico precoce, que pode mudar a realidade de quem vive em um labirinto de palavras e que, muitas vezes, se perdem no significado. A presidente da Associação Matogrossense de Dislexia, Gabriele Andrade, não conteve a emoção a agradecer o presidente da Assembleia Legislativa pelo engajamento na luta. São crianças que têm problema de aprendizagem, são crianças que precisam de adaptações escolares, que precisam de uma avaliação escolar diferente, que o próprio Enem já traz, a questão de um ledor, a questão de um tempo adicional na prova. E, como mães, a gente veio pedir isso. E a Casa, desde o começo, nos acolheu dessa forma. Então, hoje, nós temos vários projetos de lei, tivemos apoio de vários deputados da Casa. A gente vem junto com o apoio da Assembleia para que toda a sociedade saiba que nós estamos aqui. A campanha institucional já é uma das mais importantes realizadas no primeiro semestre pela Assembleia. O presidente, deputado Eduardo Botelho, disse que o assunto merece mais atenção, uma vez que milhares de pessoas passam por experiências desagradáveis, devido à falta de informação e o conhecimento do transtorno. Foi uma campanha que tocou muito a população, recebeu muitos elogios dessa campanha, uma campanha brilhante, uma campanha que atende uma classe de pessoas que não eram bem entendidas. E hoje leva essa informação para que essa dislexia seja tratada realmente como algo que precisa de muito carinho e de muito amor. Para quem não conhece, para quem não entende, é constrangedor. E hoje a gente vê que realmente não é isso. Então essa informação que nós estamos levando ajuda muito as pessoas que não têm esse conhecimento. Então, para tratar diferente dessas pessoas que têm dislexia. Do início da campanha, no mês de maio até hoje, já são 50 famílias cadastradas na associação. No interior de Mato Grosso, núcleos em Rondonópolis e Sorriso dão suporte às famílias.